X-Bet Vinícius Cavalcante é o nome do homem A mulher terminou comigo Achou que eu ia me cair em cada Eu já marquei com os amigos O função automático Porque lá o baile foca Aí Vinícius Cavalcante Ae, está ligando aqui Você acha que eu vou atender? Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Foda-se, minha ex, eu tô no som automotivo Foda-se, minha ex, eu vou pro som automotivo Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Foda-se, minha ex, eu vou pro som automotivo Foda-se, minha ex, eu vou pro som automotivo Eu vou pro som automotivo Ai, é delírio Ai, 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 é delírio Bota a cima, é de amor O que? Não vou pro som automotivo Ah, ah, eu vou Pais não ligo Vou ficar com tudo Eu vou pro som automotivo Ei, não vou pro som automotivo Fica a fila Aqui no som automotivo Ah, nem ligo Ai, 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 nem ligo Foda-se, minha ex é a condução automotivo Foda-se, minha ex é a condução automotivo A mulher terminou comigo Achou que eu ia me cair em casa Eu já marquei com os amigos Opusão automotivo Porque lá o vale é pouco Quem não quer saber de ex Levanta o dedo do meu aí Canta peal Ah, nem ligo Ai, 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 nem ligo Foda-se, minha ex é a condução automotivo Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Foda-se, minha ex é a condução já sabe Foda-se, minha ex é a condução automotivo Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Foda-se, minha ex é a condução automotivo Foda-se, minha ex é a condução automotivo Ai, 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 aux Chegada-se, minha ex é a condução automotivo